Fala aí pessoal do Ultimate Camera BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osor, eu trago pra vocês mais um vídeo do game Luigi's Mansion Darkmoon O jogo é exclusivo para Nintendo 3DS Vamos apertar o A aqui então, carregar o nosso Fail 2 Estamos com 30 minutos de jogo Vamos dar um Start e Let's Go Para onde Luigi? Então vamos completar a Darkmoon Quest aqui Gloomy Manor Nós vamos ter que encontrar os pedaços de Darkmoon Já vencemos a missão Poltergast 5000 Agora vamos para a traço 2 Gear Up Para nos equiparmos Pronto para mais ação? Ah, você é um cara corajoso Você me lembra a mim mesmo, na sua idade Ah, aqueles dias De qualquer forma, precisamos começar a procurar pelo resto da Darkmoon Com sorte, eu inventei a coisa que vai tornar o seu trabalho ainda mais fácil Eu chamo de Parascope É um tipo de dispositivo que detecta e mede sinais paranormais distantes De fato, eu recém usei para escanear o Gloomy Manor Eu encontrei alguma atividade bem forte nas salas do norte E é lá que você vai começar a sua pesquisa Sem rir, mano, é que não é contigo, né? Ah, você não mudou nada, meu garoto Não há razão para ficar assustado agora que você está equipado com o meu ótimo Poltergast 5000 Agora, detalhes Existe um mecanismo que controla o acesso até essa sessão O acesso ao mecanismo está no Foyer Eu vou te dar as instruções assim que você chegar lá Chegar lá Nossa, gaguei demais, é isso Olha o DS ali, ó Continue Pegou tudo? Beleza Então vamos lá Eu sempre penso em caleidoscópio quando eu estou vendo esse tipo de carregamento, cara É muito sinistro Uma coisa mística, magnética E agora, meu Jesus O Tario falou para ir para o lado norte, né? Abre E vamos para lá Ai, esqueci que tinha os bichos aqui Ah, é só ir correndo, relaxa Se te machuquei, amor Perdoa Ah, está ali no canto E tem um fantasma na frente, que legal Ah, roubou tudo Sem vergonha Claro, tem que roubar eu mesmo Sou otário, né? Certeza Vamos ver o que o Gage tem a me dizer sobre isso Ai Fantasmas Luigi Aqueles brutos roubaram os mecanismos Do acesso que eu te falei Use o parascope para encontrá-los Você pode usar o mapa no seu DS Para caçá-los Ah O olhar aterrorizado no seu olho Me deu uma grande ideia De agora em diante Eu vou chamar o DS Eu vou chamar o DS De dual screen Dual screen seria tipo Duplo grito, sabe? Porque dual screen seriam duas telas Dual screen Duplo grito Interaja com o duplo grito Para localizar os fantasmas brutos Na ala oeste Esse mapa tem um monte de coisas Então Mexa nele depois Mas por agora Pegue aquelas engrenagens Rápido Sim senhor Ai, fechou Legal Ó, tem o bicho com a chave ali Bichinho Ah, ele voltou lá para o início Sério mesmo Ai, vou ter que voltar lá com a criança Que legal Não, é com o X que abre, Gui Eu estou tentando abrir as portas com o A É mania, né, cara? Usar o A com o botão de ação sempre Aí me apresenta um X E eu fico confuso Tá, agora onde é que onde essa fantasminha foi? Ali Peraí Ha Ai, não consegui a tempo Peraí Não Toma Ha Te peguei Não adianta, cara Tu não fode mais Então fantasma Fantasma simplesinho Fantasma simplesinho São de bandeirantes Pegar a chave ali E acho que agora a gente pode abrir A primeira ala da esquerda, né Eram quatro fantasmas vermelhos Vamos ter que pegar os quatro então Para recolher todas as engrenagens Vamos passar por aqui E abrir esta porta Dobrar na fonte do peixe morto Que eu achei horrível essa arte, pelo amor de Deus, né É um lixo Bom, minha professora da faculdade dizia que não existia arte feia, né Existe obras que não atingem seu objetivo Porque seu objetivo era ser feio e é uma obra de arte Tá ligado, mano Hum, dá pra sugar aqui Ah, é só apagar as velas Vamos abrir isso aqui Você Chegamos num laboratório Olha um alçapão ali Cadê o fantasminha, camarada Lalalalalalalala Sugar tudo Ô, ratos Ratos, ratos, ratos Opa Tá ali Calma Ah, peguei os dois Recebo Minha não me deu uma grana, né Sugar os ratos? Pode ser Ai, virei pro outro lado Ele quer me bater, ele quer me bater Sai Ai, caraca Ele tem 30 de HP Venha Não pode fugir Ó, não, pode mesmo Peguei a primeira parte Muito bom, velho Vou pegar a engrenagem aqui Primeira engrenagem Capturada Faltou mais 3 Tá, essa sala como acendeu a luz Já deu o que tinha que dar de fantasmas A luz só fica acesa quando acabou a atividade paranormal no local Opa Isso que eu chamo de guardar dinheiro embaixo do tapete, né Ainda que não é sujeira Tá, vamos nessa sala aqui O que que é? Ah, não dá pra entrar Tá trancada Precisa de uma chave Deixa eu ver Peias de aranha E morcegos Só eu, morcegos Feios Morcego ruim Uou Eu tô sugando E tá contando uma historinha Vocês viram? Era um queijo completo Depois era um pedacinho de queijo Depois era um rato Que da hora, mano Tá, e esse quadro não tem nada a ver? Parece que não Mas é uma pista Pra cá parece que não tem nada também O que eu precisava mesmo era de fogo, né Pra abrir isso aqui Peraí Não, a luz não funciona E aqui, tem o que? Vamos espiar Ah, tem o fantasma mexendo com os livros ali Projeita nada Tem só um fantasma ali Tá Eu vou tentar descobrir algum meio de Abrir essas portas Peraí O que é essa parede aqui? É bem suspeita, né? Dá pra dar mais uma espiada? Ah, achei uma porta alternativa Beleza Sugato dessa poeira Porque eu lavo louça todo dia Que agonia E tem uma chave aqui Perfeito Agora eu posso abrir a portinha ali Dá mais piada Vamos ver o que nos aguarda ali Ah, é um estúdio Tá posando e outro tá pintando Tá achando que é gente agora Cara, eles eram gente Silêncio Vão tudo ser sugados pelo meu aspirador Vai todo mundo pro pau de aurora Ué, como é que não tá dando pra abrir? Peraí Deixa eu ver uma coisa Eles não tão bloqueando a passagem de algum meio? Outra Eu consigo abrir? Ah, tem uma nuvem de poeira ali E daqui não dá pra sugar nada Tá Então essa porta eu não vou abrir E aquela ali tá parada com uma teia de aranha Eu não posso nem acessar o local E aqui é só um quadro Tá Vamos pro andar de cima então Provavelmente lá em cima eu vou descobrir As coisas melhores que eu posso fazer Dobra aqui E eu vou subir as escadas Será que eu já posso botar a engrenagem aqui? Pronto Consegue encaixar? Não Tem que ter todas pra encaixar direto Tá bom, Luigi Já entendi Relaxa, mano Nós vamos pro segundo andar Fica na porta que nós e a polícia, velho Não tenha medo de mim Opa Que é isso? Ai, meu Deus É o fantasma azul Tá, peraí Fantasma azul é bem ridículo, né? Ih, agora trancou tudo Tupi 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 Lol Isso é uma bota pegando fogo? Wait, what? Ai, ele é muito rápido Uma casca de banana Venha Ha Ai, droga Tinha que ter mirado pra cima Não Calma Mentira Ele é muito rápido Agora peguei Não Ele me acertou a bota Maldito Peguei Ha Agora tu não escapa mais Ha ha Very good Perfeito Abri o caminho das escadas Perdi metade do HP nessa jossa, mano Ali eu já abri Aqui eu sou um aquário normal Então vamos abrir essa porta aqui com a minha chave Abro-te, Sésamo Tum Tum Sumiu a chave, mano Ficam roubando minhas chaves esses ladrões Quanto até é de aranha? Que nojo Tá, vamos abrir essa aqui Ah, essa aqui abre Beleza Parlor Ó, aqui tem um daqueles discos De vinil Uma vitrola, né, cara E ali um relógio digital Tá prometendo um relógio digital? Parece uma bomba Se bem que tem uma coisa pra ativar lá em cima Com luz, né Ha ha Lol, o que que é isso? Ah, uma gema Maneiro Ih, o Egade tá me ligando Vai querer roubar minha gema, né, desgraçado Você conseguiu caçar alguma gema aí, então? Não posso dizer que eu culpo você Essas gemas são muito especiais Vale uma fortuna, eu reconheço Mas lembre-se Você tem trabalho a fazer Você tem que olhar para as gemas mais tarde no vault Continue, meu jovem Ok Mas eu sinto que tem um fantasma aqui Dentro do armário Dentro do armário tem uma vidinha Mas já me ajuda Peraí, deixa eu pensar, cara Eu não sei se o fantasma vai aparecer se tiver Com a lareira acesa Ah, vamos tocar a musiquinha, então Ai, tava ali Ai, ai, ai Nada disso Ha, peguei vocês dois Nossa, eu sou muito roubado, mano Eu dou muita sorte Toma Ai, eu fiquei dando a volta, cara Vocês viram como eu enganei Eu trollei esse lixo de fantasma Pronto Segundo fantasma Vermelhão derrotado Segundo engrenagem na mão Muito bem, Luigi Vamos continuar Abre a porta aqui E vamos entrar nessa aqui Espero que esteja aberta, né Tá, tá aberta Bedroom O quarto Quarto de visitas Lol Por que que sai um rato de um vaso Falo nada Sinceramente, cara Falo nada Tem um buraco ali Dá pra olhar Vamos dar uma olhada Hum Tá Study Não parece ter nada de especial Só que tem engrenagem do outro lado Lá Mas não parece ter um fantasma Aguardando Eu achei que cada um Tivesse com um Posso usar esse fogo? Bem que o EGAD Podia me dar uma ferramenta Pra isso, né Lol Uma cortina Eu quero puxar a cortina Lol Era uma cama Dorme, diabo Brinca Lol Passagem secreta Vai ver que a porta Tava trancada Bom Foi ótimo Pelo menos Opa Cadê 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 O cachorro Tá se fazendo de Ai, não, 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 não Ha Eu sou mais rápido Que você, fantasma Se tem algo estranho No neighborhood Quem você vai chamar? Ghostbusters Nossa, três Triple capture Agora veio o fantasma nervosão Fantasma do posto Tá maluco Tá doidão Nossa, e ele não some Não tem medo de nada É raivoso mesmo Ai, ai Nossa Como tu tira a vida Ah não Vou ter que te capturar Antes que tu me mate Sinto muito, meu irmão Se tu até não me atacasse Eu te deixava viver Como não dá Liberei pelo menos Que tava aqui em cima, né Vira que eu sei Que tá ali em engrenagem Isso mesmo Frocossolo Tá, peguei Agora vai faltar mais uma Naquela sala que tá bloqueada Opa, moço dourado Eu já não tinha um Desapareceu, meu? Wait, what? Sugam os rotos Tá Dentro desse aqui nada Dentro desse aqui nada Opa Gostei disso ali Presta Puxa, Luigi Puxa que nem homem Tá bom Vamos pelo lado Bem direitinho E vamos pisar Loh, apagou o fogo Ah, eu posso ir pela lareira? Deixa eu ver Sobe, Luigi Ah não Tu vai queimar a bunda, cara Ah não Era o alçapão Melhor ainda Studio Cheguei Parem de pintar Pintar é coisa para os vivos E não para os mortos Apareçam Lol Vocês querem me tacar Laranjas? Que isso, cara? Material de artesanato Seu amiguinho foi capturado Terias que pintar Sem o modelo Se ferrou Eu sou MC Ferrou Eu sou MC Deu mal Eles desaparecem Bem rapidinho Das minhas Oi Ah, quer dizer que você é um trollzinho Tu se acha o tal Então eu vou roubando dinheiro Toma Já era Já era para ti Beleza, 80 de vida Ai 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 Socorro Ai 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 Assim você Mata o papai Eu pego Puxo Estique E sai Pronto E caiu a última engrenagem Boa Champs Agora temos todas que precisávamos Tá Recupere todas Ai Eagad Que que foi Eu estou ocupado Cara Estou trabalhando Luigi Como está indo Meu garoto Você encontrou todos os quatro Tão rápido Ah Você está quase no fim Bom trabalho Agora vá até o foyer E bote todas as engrenagens E no mecanismo Sim Querida Parece que eu estou casado Olha É Mas a parte boa Que eu vim Acunheco Nada né Só em comandação Que porra Pronto Eliminei Toda a sujeira Agora a gente pode sair E Adicionar No dispositivo lá Espero que eu ganhe alguma coisa Para adicionar Até de arena Aguento mais Aqui Coloca aí Luigi Não pode ser tão difícil não Cara É só juntar todos E colocar Aff Burro Luigi burro Como é que tu não sabe O que fazer Ah Agora o Egade Vai me ensinar né Oi Egade Por que essa cara Luigi Ah Bem É genética Eu acho O que Todas essas suas engrenagens Não estão Conseguindo ser encaixadas No mecanismo Aqueles fantasmas Devem ter trocado Alguma coisa do tipo Eu acho que eu vou ter que repará-los Para fazê-los funcionarem Bom Pelo menos você recuperou todas elas E parece que você capturou Alguns fantasmas interessantes Não posso esperar para olhá-los Traga eles para mim Uuuu Mission complete Eu fiz Eu fiz Eu fiz Estatísticas Clear time 14 Capturei 16 fantasmas Perdi 120 E 468 tesouros Rank duas estrelas de novo Com uma gema coletada Muito bom Agora nos suga de volta lá Para o laboratório Do Dr. Egade Que é nóis que tá Muito alaca Salvando Ai meu Deus Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do game Luigi's Mansion Darkmoon Jogo aí Exclusivo para a Nintendo 3DS Se você curtiu o vídeo Deixe um like A todos os favoritos Se não for no canal Curtiu o conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui Fui